Essa é a nova Nissan Frontier 2023, a Frontier Attack, a versão que pra mim sempre foi a melhor custo-benefício da Frontier. E será que continua sendo agora, nessa geração, e principalmente depois da Ranger V6? Afinal de contas, ela é quase que a versão de entrada da Frontier automática. Tem o kit de dignidade e um pouquinho mais, os apliquezinhos, mas não chega perto de ter a lista de equipamento da versão top de linha, mas também não chega perto de ter o preço. E no vídeo de hoje a gente vai ver tudo sobre essa máquina aqui, vamos falar da motorização biturbo, vamos falar do espaço aqui na caçamba, do equipamento que vem nessa versão aqui. Vamos falar o que pra mim é muito bom e que pra mim é grandes mancadas aqui desse carro. E fica até o final do vídeo que tem minha nota e a gente vai levar ela a dar um rolê e ver qual é que é, inclusive fazer 0-100, inclusive dar minha nota aqui pra ela. E não tem lugar melhor pra gente começar a falar da Frontier do que aqui, a parte da frente também conhecida pelas pessoas mais legais do mundo como a Frenteira. Se você tá no dúvida, tem aqui escrito a Frontier, a Frontier, na verdade. Eu acho a Frenteira bem bonita, bem ponente, eu gostei dessa nova geração aqui, né, bem ponentona, bem bonitona. Eu curti um belíssimo ângulo de ataque também, eu já fiz a avaliação da versão top, da versão aventureira, tanto que eu fiz off-road, bem legal, vou deixar no final do vídeo aqui pra você assistir. Que não é legal, conjunto ótimo. Tudo amarelinho, nem luz de rodagem de LED tem amarelinho. Por esse valor, hein? Por esse valor aí fica complicated. Vamos falar do que interessa, que é a motorização. E abrindo aqui, então, temos acesso ao coração da fera. Motor 4 cilindros, 2.3 diesel, biturbo. Bem legal, bem bacana. Temos manta acústica de belíssima qualidade, mas só varetinha. Merecia ter braços pantográficos, principalmente pelo preço. 275 mil reais, pelo menos na data de gravação desse vídeo. É, muita grana, hein? É muita grana. Se você parar pra pensar que a Ranger Diesel, na primeira versão, tá 289. É, é. Bom, eu gosto bastante desse motor, acho que tem números bem interessantes, principalmente de torque. São 190 cavalos e 45,9 de torque. Apenas 1.500 giros. Você pensa em pisar, você já tem todo o torque disponível. O que é bem legal. Na verdade, você já disse quando eu fiz off-road que esse carro foi bem divertido. E este é um carro pesado, obviamente, 2.180 quilos mais pesado do sua sogra. Depois da feijoada, tem uma relação peso-pudência de 11,4 quilinhos para cada cavalinho. Nada muito impressionante. Tudo isso com câmbio de sete marchas, claro, tração integral, obviamente. E garante um 0 a 100, pelo menos, segundo divulgado aqui pela Nissan, de 11,3 segundos. A gente já vai acelerar e ver qual é que é, se é tudo isso daí mesmo. Aguenta aí. E é isso que finalmente chegamos aqui na belíssima traseira da Nissan Frontier. 4x4. Se você fugiu da aula de matemática, você sabe que é 8. Somos brasileiros e gostamos de traseira sim. Deixa a traseira bem bonita, bem bacana. Legal que o step fica aqui embaixo. E é do mesmo tamanho das rodas aqui de fora, com freio a disco nas quatro rodas. Aí sim eu gostei. É do mesmo tamanho, a roda de liga leve, do mesmo jeito. Mas pelo menos do mesmo tamanho, já gostei e freio a disco nas quatro rodas. Eu também gostei. Agora eu não gostei disso daqui, ó. Peraí, peraí. Primeiro, vamos ver se desce suavemente, vamos ver? Não, não desce, não é mesmo? Rapaz, cadê a proteção disso daqui? Olha isso. Tudo na lata, malandre, rapaz, nenhuma pintura, nem proteção. Aí fica embaceitante, né? Aí fica embaceitante, tem uma tomadinha 12 volts ali, pra você carregar alguma coisa, isso é bem legal. Mas legal seria ter a proteção, né? Bom, capacidade de 1029 quilos ou 1054 litros. O suficiente pra você levar uns 22 presuntos, que eles vão no conforto. Vão livre do solo de 24,9 centímetros. É um belíssimo vão livre, quase um kid de vão livre. É. Mas isso aqui não pegou bem, não, né? Verdade seja dita. E é assim, finalmente, entramos aqui na fronteira. Bom, temos encosto de cabeça pra todos. Cinto de três pontos também, isofix. Nas duas pontas, airbag lateral de cortina frontal também. Bem legal. Outra coisa que eu acho bem legal, é que você pode levantar aqui o assento. E você vai falar, pra que que eu vou levantar o assento? Bom, que depois que você levanta, tem dois esconderijos secretos. Um embaixo de cada banco aqui, pra você esconder o telefone da sua amante ou do seu amante. E antes de continuarmos, dá um tapa aí no like, pra ajudar o canal. Vocês me ajudam muito com tapinha no like. E não se inscreva de se inscrever no canal. Porque ajuda bastante também. Atina o sininho, que agora quando você atira o sininho, faz... Eu vejo aí, pô, 90% das pessoas que assistem o vídeo não é inscrita. Se inscreva-se aí. E seje, seje... Eu sei que não é seje. Feliz. Fechou? E como você pode ter reparado, banquinho de tecido. Eu gosto de banco de tecido. Mas calma lá também, né? Por esse valor, banquinho de tecido é embaçado. Eu gosto, acho mó legal... Mas por esse valor... Rapaz! Aqui no meio, se não for ninguém, tem dois porta-copos. Muito útil. A gente não tem, né? A janelinha aqui, pelo menos, não fica. Aquele Breguenite aqui, aparecendo igual o da Ranger aqui, exposto. Horrível. Pelo menos isso, né? Asparcabeça é bom, né? Lógico, sempre considerando que a gente tá falando de uma picape, né? Temos as PQP pra todo chupa, essa manga Virtus. Qualidade aqui da porta. É o show do prástico, né? Prástico com prástico. Aqui é tecido, aqui é bonitinho, mas tudo prástico. Vidro não é automático. Não abre inteiro. Também não é automático pra subir. E temos borachinha aqui, sempre muito bem. Eu gosto que na porta da frente tem luzinha. Então a hora que você abre a porta, olha lá. Lá na frente tem luzinha. Mas só lá na frente. Aqui atrás, não. Só lá na frente. É. Quem tá aqui atrás não é considerado urgente. Eu gosto da inclinação aqui do banco. Porque tem picape que você sente assim, né? Reto. Aqui não. O banco é um pouquinho mais inclinadinho, então fica mais confortável. É bem confortável, a verdade seja dita. Agora. Eu não sou da NASA, mas eu vou mostrar o espaço pra vocês. O banco da frente tá regulado pra mim. Quando você sabe muito bem, eu tenho 1,83m. E aí, quando isso aqui é essa. Olha aí, galera. Assim, considerando que é uma picape, o espaço é bom. A verdade seja dita. Eu tô confortável. Tem um espacinho pra enfiar o pé ali embaixo do banco do motorista. Túnel central é baixo. Isso aqui eu gostei. Ó. Isso aqui eu gostei bastante. A verdade seja dita. Essa iria de ar pra quem tá aqui atrás. Portinho USB pra carregar o celular. E aqui... Aqui... Não cabe nada. Pra que fazer um porta-treco que não cabe nada? Isso tem lá na frente também. É um pseudo porta-treco. Tem, mas não cabe nada. Foi o que ela disse. Bora lá pra frente ver qual é que é. Já aqui no banco da frente da Frontier. Tem umas coisas que eu gosto bastante aqui nesse carro. Outras, nem tanto. Vamos lá. Tudo prástico, né? Infelizmente, como quase toda picape média. Eles falam que é pra ajudar a limpar. Sei que é por causa disso, sei. Mas tudo bem, encaixadinho. Eu gosto aqui do desenho. Acho que casa bem, né? Parece uma cara aqui nos dois olhos, a bocô, né? Enfim. A única que não vai ser toda prástico mesmo. Vocês já sabem. O banco aqui, bom, é bem confortável. Isso, verdade seja dito. Apesar do tecidinho, é bem confortável, né? Os ajustes apenas manuais, mas tem tudo bem confortadinho. Eu gosto bastante do banco desse carro. A Nissan tá mandando bem nos assentos. Ela não é professora de português, mas tá mandando bem nos assentos. Ah, ah, ah. O volante, por sua vez. Temos regulagem de altura e só. Tá, é tudo prástico porque é mais fácil limpar. E o volante não tem regulagem por quê? Bom, vamos lá. Nessa versão não é forradinha em couro. Aqui normal, no plástico injetado apenas. Aqui os controles, aqui pra gente mexer. Aqui nas funções, já mostro melhor daqui a pouquinho. E aqui o piloto automático, limitador de velocidade comum, não é adaptativo. Farol não é automático. Limpador não é automático. Tem só intermitente variável. E também aqui o retrovisor não é fotocrômico. Bem simples de tudo. Agora, tem uma coisa aqui que eu gosto bastante, que é herdado. Herdado, pra não dizer copiado, do Honda Fit. Aliás, eu vi primeiro do Fit. Não sei se outros carros tiveram isso antes. Aqui a saída de ar, belezinha. Aí se você puxar aqui, ó. Plum! É um porta-garrafa aqui, ó. Tá vendo? Pra você deixar sua groselha gelando aqui. E aí o ar-condicionado vai manter o seu refresco gelando. Bem legal, muito bem pensado. Então, temos aqui pra regular a luminosidade do painel, zerar o trip, desligar o controle de tração e estabilidade, regular o facho do farol e uns breguenite aqui sem atribuição nenhuma. Aliás, outra coisa também que pesa, que vocês vão entender melhor na estrada, é a direção. Não pesa, ela é leve. Porque ela é hidráulica, não é elétrica. Lucão, e daí? Espera, tô chegando na parte da estrada, vocês vão entender. Porta aqui, é prástico, é prástico. Somente o vidro do motorista é um toque. Mas só pra descer. Pra subir, tem que ser... Eu queria ser uma mosca pra estar na reunião que eles decidem isso. Não, vai ser só pra subir. Aí o cara levanta a mão e fala, por que a gente não faz pra subir e descer? O outro cara fala assim, cê é louco? Cê é louco? Vamos lá. Acabamento da porta. Prástico. Com prástico. Tecidinho aqui, bonitinho. Aqui imitando uma escovada. Aqui um porta-trecos. O... O... Opa! O retrovisor tem rebatimento eletrônico, tá melhor que o jetem. E repetidor de seta, não tem alerta de ponto cego nessa versão. E borrachinha dupla aqui pra ajudar no isolamento acústico. Tem que segurar o botão aqui, tem que segurar o botão. Fora isso, vamos falar aqui da central multimédia. É simples, não tem nada demais. Tem Android Auto e Apple CarPlay com capo. Mas tem, né, fazer o quê? Tamanho também simples. Uma mega central, mas é um tamanho mediano, vamos dizer assim. Legal, bacana. O que eu gosto é que tem ajustezinhos aqui, né? A qualidade do som é ok. Nada excepcional, mas também não está ruim. E é isso aí. Tem poucas funções, né? Eu, pessoalmente, vou usar o Android Auto só. Então, pra mim, tá bom ter aqui. Até alguns Breganites a mais. Agora, temos apenas uma câmera de ré. E quando eu falo apenas uma câmera de ré, eu quero dizer isso daqui. Qualidade é ok, distersa e tal, mas não tem. Não tem sensor de estacionamento. Um carro desse valor não tem um sensorzinho de estacionamento, véi. Tudo bem, eu entendo essa versão, que é meio que uma versão de entrada ali. Não ter câmera 360 graus. Entendo, ok. Mas não tem sensor de estacionamento, um trambolho. Eu não sei onde você mora. Mas aqui, no estado de São Paulo, as garagens são pequenas, bicho. Ó, pra manobrar isso aqui no meu prédio, véi, é 5, 6 manobras. Um sensor de estacionamento de 40 reais, não podia ter. Vindo mais pra cá, temos o porta-luva, que tem chave. Sendo o lugar ideal pra você esconder o telefone da sua amante e do seu amante. E não tem iluminação. Outra coisa também, né? Quanto custa uma luzinha amarelinha? 5 centavos, né? Vindo aqui um pouquinho mais pra baixo, sistema de ar-condicionado, manual aqui. Nada demais, né? Não tem nem o que falar. E a chave. Mostrar a chave pra vocês, que é canivete. Trava e destrava. Só, não sobra os vidros, não desce os vidros. Nada. Nada. Quando você desliga, né? Ele mostra aqui os melhores consumos, um gráfico de consumo. Aí, você dá a partida e aparece aqui uma Frontier Nissan. Pra você não ficar na dúvida. É que você não sabe quem fez o carro, né? Sempre bom dizer. Descendo aqui mais um pouquinho, deixa eu abaixar aqui o câmbio pra mostrar melhor. Os controles dos sistemas de tração, né? Nas duas rodas, que daí vai ser tração traseira. Nas quatro, que aí, bom, adivinhou? Vai ser nas quatro. E você precisa apertar e girar pra colocar na reduzida. Reduzida nas quatro. Se você for fazer um off-road e tal, tudo isso. Eu fiz off-road com esse carro. Eu vou deixar o vídeo aqui no final deste vídeo. Pra você, se você quiser assistir. Bem legal, bem bacana. Já aqui pro lado, dois botões sem atribuições. Aqui é o assistente de descida em rampa, né? Muito útil no off-road. Tomadinha 12 volts. Aqui é um porta-treco minuto. Ó, se liga. Deixa eu mostrar isso daqui pra vocês. Primeiro, ó. Portinho SB, entrada auxiliar normal. E tem meio com porta-treco aqui. Porque ele é de um tamanho que parece que vai caber alguma coisa. Mas não cabe. E aqui na lateral tem dois bolsinhos. Que é no mesmo esquema. Parece que vai caber. Mas não cabe nada. É meio... In... Inritante isso. Já me segue lá na rede das dancias. TikTok, digita lá. Carro chefe que você vai achar lá pra você dividir. Primeiro desse canal. Não segue lá que você vai saber que eu vou fazer vídeos diferentes lá. Fechou? Vindo mais pra cá, temos os modos de condução aqui. Eu gosto que fica bem... Bem aqui, tá vendo? Ó, vou mexer no câmbio. Pum, tá aqui. Conforme eu vou mexendo, tem o modo off-road. Modo standard, que seria o normal. O Sport e o pra... Tow, pra puxar alguma coisa, hein? Um jet ski, um trailer, sei lá. Alguma coisa que você for puxar. Bem legal. Bem útil. Trocas de marcha. Apenas aqui. Não tem aletas atrás do volante. Pelo menos não essa versão. Como todo bom carro que se parece, tem um belo console central aqui. Então nada de carpete aparecer dentro dos bancos. Vindo pra cá, né? Frio de mão. Normal. Do jeito que eu gosto. Pra um carro desse tipo, tem que ser assim. Dois botões sem atribuição, aqui pra liberar, né? Limpar o filtro do diesel, né? Podia ser elétrico, né? Dois porta-copes sem nada. Um apoiador de braço. Não vai pra frente, não vai pra trás. A hora que você abre, tem um bausão aqui. Uma... Um carregamento USB normal, USB-C. E uma tomadinha 12 volts. Sendo outro lugar ideal pra você esconder o telefone da sua amante ou do seu amante. Não temos espelhinho, hein? Rapaz, vocês economizaram bem. Temos aqui um porta-óculos pra você não usar Ray-Ban. Nada de me usar Juliette num carro desse. A luzinha lá pra trás é amarela, mas aqui da frente é LED. Vai entender, né? Vamos falar aqui então do painel de instrumentos e computador de bordo. Aqui, eu gosto. Leitura fácil. Não é digital, 100% digital, mas a leitura é bem fácil. Eu gosto. Conta gírios até seis paus. Lembrando que é carro a diesel. Temperatura do líquido de arrefecimento. Nível do combustível. E aqui, velocímetro. Aqui, algumas informaçõesinhas, né? Hora, temperatura, quilometragem, posição que você tá, né? Aliás, modo de condução. Posição do câmbio. Aqui, a tração. Como que ela tá? Tá vendo? A tração. Ui. A espaço tração do carro. Se tá nas duas rodas, se tá nas quatro rodas, tal. E a autonomia. Aqui, eu consigo mexer algumas coisas, né? Então, ele me dá aqui a velocidade em digital, velocidade média. E eu mexo bem facinho por aqui. Tem tipo um joystick de Mega Drive aqui. A gente tá nessa primeira tela. Então, se eu passo para baixo, né? Eu vejo só velocidade com o que eu estou ouvindo. Ou velocidade com a média de velocidade. Passando para a direita, ele me dá uma média de combustível, né? Desse que eu resetei. Mais para a direita, trip. Aqui, pressão dos pneus. Muito útil. Principalmente quem vai fazer off-road. Aqui, o que eu estou ouvindo. E aqui, algumas configurações, né? Assistência ao condutor. Temporizador. Alerta de baixa temperatura. Enfim, tem muita coisa... Ai, voltei. Muita coisa legal. Posso configurar o modo eco aqui, tá vendo? Ver histórico de como se eu estou dirigindo bem ou não. Configuração do pneu. Algumas definições do veículo que eu consigo mudar. Iluminação. Luz de cortesia. Enfim, coisinhas assim, pormenores. Mesmo porque, né? Esse carro não é tão completo assim, tal. Então, não tem, assim, tanta coisa que eu consiga mexer. O cinto aqui tem regulagem de altura. Agora sim, chega de falar. Vamos levar essa máquina, dar um rolê e ver qual é que é. Vamos fazer o 0 a 100. Vamos falar de consumo. E vamos dar um rolê na cidade. Será que é mais rápida que a Hilux? Bora ver qual é que é. E é isso aí, galera. Olha, gente. A morda da Frontier Attack. Essa sempre foi a minha versão predileta da Frontier. Porque eu sempre achei que misturava um bom pacote de custo-benefício, né? Sempre achei, né? Achei, né? Agora, rapaz do céu. Rapaz. Olha a Frontier. Mais antiguinha aqui. Eles escaparam muito o carro, né? Tudo bem. Vamos falar disso melhor na nota. Vamos falar das impressões aqui ao dirigir. Aqui na cidade, a direção hidráulica é bem levinha. O que é excelente para a cidade, excelente para a off-road. Ela pula como toda média, quase toda média. Ela vazia, ela pula, ela balança, ela sacoalha. Que nem diz meu pai. Um abraço, pai. Mas sim, é confortável. Esse motor biturbo é um motor que entrega bem. Na hora que você pisa, né? Você vai ter toda aquela pressão, aquele torque do turbo em toda a rotação, que é bem gostoso. Eu gosto. Eu acho o carro bem legal. Eu acho um carro bem bonito. Tudo bem se é gosto pessoal. Eu gosto. Agora, nem tudo são flores, né? Concorrência. Assim, essa nova geração da Frontier, né? Passa mais como um facelift profundo. Porque precisa melhorar algumas coisas aí, né? Nem na versão top tem a CC. Tudo bem que tem teto solar e tal. Mas essa versão aqui, velho. Ficou muito pelado o carro. Ficou, assim, bem pelado o carro. Bem pelado. Mas é gostoso pra andar, sem sombra de dúvida. Pula, dança-se um pouco a cabine. Claro, né? A gente tá falando de um chassi. Então, é assim mesmo. Mas é alto, é confortável, a suspensão é confortável, tudo isso. Mas vamos levar pra estrada e ver qual é que é. E falar de consumo também. Bora lá? Bora lá, então. Já aqui na estrada, é um carro gostoso de andar, né? Bom, não sei se vocês perceberam, né? Mas é uma picape diesel. Então, não dá pra você esperar um comportamento de um carro esportivo, enfim. Mas, assim, o negócio que pesa pra mim aqui é o seguinte. O volante é muito leve. Pesa, é leve. Lembra que eu falei, né? Que pra cidade é gostosa, então pra estrada ele é muito leve. Eu acho que uma direção elétrica consegue ser calibrada pra conseguir se adaptar melhor. Você, por exemplo, tá 180 por hora e ela não ser tão levinha assim. Mas gostoso de andar, nada demais, né? Como toda picape, você vai ter um pouco de arrasto aerodinâmico, você vai escutar um pouco mais o vento. Eu confesso que eu achei que a aerodinâmica dela, o isolamento acústico aqui na estrada, não é ruim, não. Eu escuto menos vento do que eu achava que eu escutar, ó. A 110, estamos abaixo dos 2.000 giros. Estamos ali, né? Na trave dos 2.000 giros. Acho que 1.959 giros. Mas, sim, consegue ser relativamente econômica na estrada. Consegue tocar bem o diesel assim, né? Se você sabe guiar o carro a diesel, ele vai te compensar com um consumo bom na estrada. E vamos falar, então, do consumo. 9 na cidade e 13, 13,5 na estrada. Novamente, né? Você sabendo levar, tem um consumo bom. O diesel tem essa vantagem. Agora, eu entendo que essa versão é a versão de entrada, com coisinha a mais, tal, tal. Mas, mesmo assim, é muito pelada, né, cara? Rapaz do céu. É muito pelado. Vamos botar aqui no modo Sport. Vamos ver se melhora um pouco o desempenho. Anda bem, né? Anda bem. Não vai andar como uma V6, mesmo porque se você espera que ande como uma V6, o errado é você. Mas, uma 4 cilindros... Polícia é reportada à frente. Mas, por uma 4 cilindros, anda bem. Vamos para o 0 a 100, então, né? Ver se atende às expectativas. Será? O que vocês esperam do 0 a 100 antes de olhar? O que vocês esperam? Comenta aí. Você dá uma pisadinha, ele desce o giro, pisa, vai. Responde bem para um 4 cilindros. É isso. O problema é que agora tem a Ranger V6, né? Vamos para o 0 a 100, então. Vamos lá, então, galera. 3, 2, 1, vai! 0 a 53.4 e vai, 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 vai. 11.1.1, é, não empolgou não, não empolgou não, hein? Não empolgou não, achei que ia ser mais rápido. Tudo bem, né, galera, para uma picape grande, diesel, tudo isso. Não, é um tempo ruim, não dá para você querer um tempo de, sei lá, de 10 segundos, né? Principalmente numa 4 cilindros, aí tem que ser as V6. Mas, tá aí, né? Não é maravilhoso, mas também tá longe de ser ruim para o carro... Cuidado, objeto na via... Rapaz, hoje o Waze quer participar. Mas também, para um carro desse tamanho, não tá ruim. Não tá bom, não tá ruim, né? Já tá mais rápido que o Ford Territory. E essa foi a Frontier Ataque. Nota, 6,5. Vamos lá. É muita grana para um carro muito pelado, é simples assim. A Frontier sempre foi um bom custo-benefício, a Frontier Ataque, aliás, desculpe, sempre foi um bom custo-benefício para mim. Eu acho que ela mistura, assim, o básico. Tem tudo que você precisa, aqui, precisa de um carro para trabalhar, Lucão na fazenda, tem tudo. Mas aí também, acho que depenaram bastante o carro, né? Esse valor, não ter banco de couro, eu adoro banco de tecido. Mas para um carro de trabalho, um carro que você vai levar na lama e nessa grana, também já merecia ter banquinho de couro e várias outras coisinhas ali que depenaram o carro. E aí, a hora que a gente para para pensar que com 15 pau a mais, você leva uma Ranger V6, que é um carro muito mais evoluído, é uma geração acima e é um motor V6. Anda mais, bebe até menos, né? Tudo bem, 15 conto não é pouca grana, não estou falando isso. Mas quem já vai gastar essa bala aqui, né? Aqui em São Paulo a gente tem um ditado que chama o que é um peido para quem já está cagado, né? É mais ou menos isso. Você já vai gastar tanto, talvez seja o melhor negócio você levar uma picapa um pouco mais nova. Eu acho que ficou muito pelada, ficou muito pelada. Tem boas qualidades, sem sombra de dúvidas. Eu gosto bastante do carro, mas sim, a concorrência andou e está na hora da Nissan atacar a concorrência. É, é, é. Tem outros vídeos aqui no canal para você assistir. Nos vemos na próxima e valeu!